Teus olhos abrem pra mim, todos os encantos, teus olhos abrem pra mim. Teus olhos abrem pra mim, todos os encantos bons, tudo que se quer vai lá. Eu vi na terra, você chegando assim, assim de um jeito tão sereno. Ai, ai, meu Deus do céu, eu vivo sem pensar, se sou só, acho que não vou mais. Mas, agora tudo tanto faz, meu bem, eu vi você passar, levando meu encanto, caminho sem saber de mim. Eu vivo sem pensar, se sou só, ou sou mal. Mas eu conto com você, pois enquanto eu não me resolver, eu vou lá, eu vou lá, eu vou. Mas enquanto eu não me resolver, eu vou lá, eu vou lá, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou lá, eu vou. Eu vou, pois enquanto eu não me resolver, eu vou lá, eu vou lá, eu vou.